Alan Kennedy, Brandão e Geraldo, campeão da Copa Brasil de Muay Thai 2019 no Rio de Janeiro, aqui da cidade de Conceição da Aparecida, tudo certo Alan? Tudo certo, tudo bem? Fala pra gente dessa conquista pessoal do Portal. Foi uma conquista muito importante, muito boa minha carreira de atleta, com essa conquista lá no Rio de Janeiro, agora na Copa do Brasil, eu consegui minha vaga, meu passe, pra estar participando do Panamericano lá no Uruguai, pela seleção, pela Confederação Brasileira de Muay Thai, graças a Deus, foi uma vitória, uma conquista muito importante pra mim, toda a região, minha equipe, minha família, meus amigos. Tá certo, então, Alan, tu tá precisando de um apoio aqui do município, do comércio, como é que é, o pessoal tem que apoiar pra você fazer essa viagem e trazer mais uma conquista pro município? Sim, sim, porque agora como o Panamericano acontece no Uruguai, não precisando de um apoio, de um patrocínio da prefeitura, se puder dar uma ajuda pra gente aí, a Câmara Municipal agora tá dando um apoio pra gente aí, dos comércios locais, ou da região também que puder dar um apoio, a gente tá pedindo aí pra estar indo pro Uruguai, se Deus quiser, tá trazendo essa vitória, não só pra nós, mas pra toda a região, pra Minas e pro Brasil, se Deus quiser, pro nosso país. Tá ok, então, Alan, boa sorte nesse novo projeto, que você vá pro Uruguai, traga aí medalhas, que seja campeão novamente, e um orgulho pra cidade de Conceição da Aparecida e região. Sim, muito obrigado. Vai cheio.